Meus amigos, minhas amigas, Rio de Janeiro, sede da CBF. Olha onde a gente tá hoje. Fazia tempo que eu não colocava uma camisa aqui, ó. E aí, tô chique ou não? Ah, deixa no comentário se eu tiver chique ou não. É o seguinte, a missão hoje é muito nova. Vamos falar da apresentação do Brasileirão 2024. Tem muita novidade nesse vídeo, inclusive eu vou mostrar o objeto de desejo de todo capitão no final da temporada. Bora comigo, vai ser muito legal. Bora. É, vamos dizer assim, lugar de eventos, sabe quando tem convocação da Seleção Brasileira? É aqui, ó. Acontece que em todos os eventos da CBF, acontece em equipe. E essa vez, quem vai tá lá no palco, vai ser o pai, é o pai Pacheco, se liga. Fala, Preto. Quero saber de você. Esse daqui é o Brasileirão mais difícil de todos os tempos? Ah, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque existe, né, no Brasil agora uma nova modalidade, podemos dizer assim, que são as sacas, né? Que tem invadido o Brasil e eu acho que isso tem ajudado no profissionalismo dos futs. E aí a gente percebe uma movimentação diferente, por exemplo, o Bahia, né, que é um time que fez investimentos e que a torcida espera que esteja, por exemplo, entre os dez primeiros. O Brasileirão, por si só, já tem sempre 12, 14 equipos em condições de conquistar títulos, né? Então eu acho que em função disso, esse Brasileiro, essa edição especificamente, tem tudo pra ser muito disputado. E quem é o favorito pra levar esse título? Cara, acho que nós temos alguns aí, né? Principalmente quando se fala em profissionalismo, investimentos, que são Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Mas como eu falei, né, no mínimo 12, 14 clubes sempre estão buscando e com condições de conquistar títulos. Por isso que eu acho que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil e mais equilibrado do mundo. Leandro, eu quero saber, esse aqui é o Brasileirão mais difícil de todos os tempos? Cara, não dá pra cravar que é o mais difícil, mas com certeza vai ser bem disputado, muito difícil. As equipes muito bem planejadas, né, todo mundo ali no mesmo nível. Você tem uma ou duas equipes um pouquinho acima, um degrau acima, mas eu acho que vai ser bem competitivo. Quem são os grandes favoritos? Palmeiras e Atlético Mineiro, eu acho que estão um pouquinho acima dos demais. Mas isso não quer dizer também que vai ganhar. O futebol a gente sabe como é que é. Vamos torcer que ganhe o torcedor assistindo esse bom Campeonato Brasileiro. E o que você tá achando do trabalho do Abel até agora? O cara ganhou 10 títulos aí no comando do Palmeiras. Fantástico, né? Abel se demonstrou um excelente treinador. Eu te confesso que antes dele chegar aqui eu não o conhecia, mas analisando o trabalho dele com calma. Ele tem o grupo na mão, sabe o que faz, é um baita do treinador. É o maior da história do Palmeiras? Olha, eu não vivi nos tempos passados pra te falar, mas nos últimos anos eu acho que sim, pelo que ele vem apresentando dentro de campo. Pra mim é uma honra muito grande estar participando desse pontapé inicial do Campeonato Brasileiro, como é bom o Brasileirão. É o seguinte, com muito orgulho, com imenso orgulho, anunciamos a principal novidade do dia. Todo mundo fala do Campeonato Brasileiro, né? Leandro, Preto, Casagrande, dessa questão de regularidade. Por que todo mundo fala, os gringos, quando vem pra cá, fala, ah, é o campeonato mais difícil. Por que é um dos mais difíceis do mundo, ou talvez o mais difícil do mundo? O Campeonato Brasileiro, ele tem uma identidade de que nós temos, no mínimo, 12 times prontos pra serem campeões. Diferente dos campeonatos na Europa, né? Talvez a Liga dos Campeões seja um pouco assim, mas fora isso, o Campeonato Brasileiro tem esses ingredientes, e eu acho que é por isso que ele é tão prazeroso, né? De se assistir, de se participar, de poder viver essa emoção. Cara, é muito difícil jogar o Brasileirão. Você tem viagens, logística, né? Parece que você tá indo de um país a outro. Ainda mais quando se trata de Grêmio, Inter, de times do Nordeste, é complicado. Você gasta um pouco mais, às vezes você não tem nem tempo de treinar, porque você tem outras competições juntamente com o Brasileiro. É difícil, tem lesão e as equipes se equivalem muito. A gente quer que o craque Brasileirão Betano seja escolhido por votações nas redes sociais. Não só o craque, mas o gol mais bonito, a torcida que mais faz festa. Toda uma preparação pra gente ter uma grande festa de premiação no final do Brasileirão Betano, porque o Campeonato desse nível, sem dúvida, merece. Mas tá aqui, ó, pra vocês, o troféu Brasileirão Betano 2024. O Brasileirão agora é Brasileirão Betano e essa maravilha vai ser entregue ao capitão que vem ser, então o time, claro, evidente, que vem ser o Brasileirão Betano 2024. Ela tá brilhando. É o capitão que levanta, torcedor, mas é seu, tá? É, é. Vai ser seu, vai ser seu. Vai dar aquela volta olímpica, vai ser aquela cena bonita. E aí, pra encerrar esse vídeo aqui, ó, fala mais aqui, ó, vem comigo. Pertinho dela, a taça do Brasileirão Betano 2024. Quem vai ficar com ela, hein? Quem é que vai levantar? Qual vai ser o capitão que vai levantar esse troféu no final do Brasileirão Betano, hein? E aí, palpites, aqui, ó, deixa aqui, ó, ou antes, que ele tava na plataforma Betano, dá os seus palpites, faça as suas apostas, mas você também pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E aí, pode gostar. E aí, pode gostar.